Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Eu não sei por que você disse adeus Eu guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Oh, oh, yeah, 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 yeah Obrigado.